Adeus Eu faço uma compensação Deixando contigo a saudade Também deixo meu coração Adeus Eu vou embora Eu vou por nós Eu venho a chorar Adeus Eu vou embora Eu vou por nós Eu venho a chorar Deixando em contigo a saudade Eu faço uma compensação Deixando contigo a saudade Também deixo meu coração Adeus Eu vou embora Eu vou por nós Eu venho a chorar Adeus Eu vou embora Eu vou por nós Eu venho a chorar Deixando em contigo a saudade Eu faço uma compensação Deixando contigo a saudade Também deixo meu coração Adeus Eu vou por nós Eu venho a chorar Adeus Eu vou por nós Eu venho a chorar Adeus Eu vou por nós Eu venho a chorar Adeus Eu venho a chorar Eu venho a chorar Eu venho a chorar